E aí pessoal, mais uma vez direto da Revestir, agora eu tô no stand do Grupo Sangoban pessoal. Agora o stand não é só da Quartzolite não, agora o stand é da Isover, Brasilite, Placo e Weber Quartzolite. A união das marcas pessoal, das marcas da construção do Grupo Sangoban, agora juntas num projeto e no mesmo stand. Vocês podem ver aqui, todas as marcas agora, Brasilite, Solver, Placo e Weber juntas. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês as novidades dessa união das marcas da construção do Grupo Sangoban. Fala galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui do stand da Weber Quartzolite e agora da Isover, da Brasilite e da Placo. Porque agora as quatro empresas são uma e quem vai explicar isso pra gente é o Fabrício. Fabrício, como se deu a união dessas quatro empresas do ramo de construção do Grupo Sangoban? E como isso vai facilitar a vida do consumidor? Como que isso vai beneficiar o consumidor? Isso aí meu grande amigo Franz. A gente agora com a união das quatro marcas, uma das quatro maiores marcas da construção civil, estão juntas, Quartzolite, Brasilite, Placo e Isover, a gente pretende atender melhor o consumidor. Como que a gente tá dividido? A gente tá dividido em dois canais específicos, um canal de varejo e um canal de venda técnica. O canal do varejo vai beneficiar muito mais daqui, vai ter soluções muito mais voltadas pro varejo, oferecendo sempre soluções que o consumidor do final procura, ou seja, soluções pra que ele possa fazer algum reparo rápido na casa dele, como uma linha de adesivos oceanos, também soluções pra telhados diferenciados, como a linha de shingles da Smith. Também vão ter soluções pra drywall, construção a seco, é algo que vai pegar no Brasil. E também todo o conforto a custo do termo que a linha da Isover traz. A linha de vendas técnicas vai estar focada em projetos, então, construtoras, projetistas, arquitetos, vão ser atendidos com um canal exclusivo, porque eles têm demandas específicas que não são as mesmas demandas que vão varejo. Como que o marketing vai atender todo esse pessoal, o marketing vai fazer muitos únicos, pra que o consumidor final encontre facilidade, inovação e produtos de altíssima qualidade, como vocês já conhecem, os produtos de artes e artes e artes e artes e artes e artes. E agora a placa e os ofertam é a necessidade de vocês em produtos. É isso aí pessoal, se antes vocês vinham em feiras como a Revestir e a Feicon apenas nos estandes da Quartzolite, da Plata, da Isoverda e da Brasília separadas, agora são todas uma só, são empresas focadas na construção do Grupo Santoban unidas em conjunto ali pra melhor atender tanto o consumidor, como arquitetos, engenheiros, construtoras. E mais uma vez nós estamos marcando presença aqui na Revestir. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Isso tudo é pra facilitar a vida de você profissional, de você consumidor, de você logista e de você especificador, arquiteto e consumidor. Ok? Conte com a gente, Weber, Brasilita e Plata e Sovere, agora todas as outras, Grupo Santoban unidas. É isso aí pessoal, abraço, fui! Música Música Música